os cardoales, que são fantásticos, muita gente adora, muita gente gosta, tem muitos criadores no mundo todo, e nós temos aqui no Brasil uma oportunidade bem legal para quem resolver criar, tá? É muito criados aqui no Brasil, alguns são silvestres e alguns são exóticos. Então, a reprodução do pitacil, para quem quer saber, os procriam na natureza nos meses de outubro a março, eles fazem de duas a quatro posturas por temporada e botam de três a cinco ovos em cada postura. Os filhotes nascem com 13 dias, depois da fêmea começaram o choco e, com cerca de 16 dias de idade, eles começam a se aventurar fora do ninho, podendo ser separados com aproximadamente 35 dias de vida.